Provavelmente a próxima atualização já tem pra ver bastante coisa. Faltam milhões de votos. Ganhamos um milhão nesses seis a mais. 400 mil. Era 10, 600. 400. Isso significa que ele está eleito. Tá bom? 8% ali. Vamos estar eleito. Vamos aí. Vamos aí. A diferença do que o Fandam procurar foi referida à diferença a vantagem de Jair Bolsonaro. Mas o que os números mostram agora é que a gente está muito perto desse resultado oficial. 11% de diferença, falta 8% tanto. Pessoal, vamos com 10%, 11 milhões na frente. Próxima atualização a gente vai saber se o nosso capitão vai ser o nosso presidente. Estamos juntos. Ele vai dar mais de 10 milhões. Já entrou 6 milhões agora do Nordeste. A Globo já anunciou que Jair Bolsonaro é o novo presidente da República. Tudo dica que esse é o resultado oficial. Mas a repórter tem que anunciar. Essa repórter tem que anunciar. Já é irreversível? Já é irreversível? 88% está fechado. Se todos os votos fossem agora, não tinha como virar. 10 e 900, o Valeu. Falta 11%. 10 e 900. Cresceu 300 mil. A diferença. A sua voz, mantendo essa diferença, está bom. Agora, nem todas as urnas sendo da Papuda, não viram. Nem todas as urnas lá em Bangu, um não viram. Jair Bolsonaro, portanto, na casa do Chico, é irreversível. 11 pontos percentuais de diferença, de vantagem, para Jair Bolsonaro, um pouco acima do que as pesquisas indicaram. Candidato. Jair, sabe qual é a mangeta da Folha de São Paulo online agora? Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. A Folha. A Folha, G1, Estadão. Aqui o pessoal está sendo cauteloso. Está sendo cauteloso. É muita cautela. Foi o que é o candidato, eu acho que já tô parecio. O candidato. O candidato, Jair Bolsonaro. O presidente. Onde Jair Bolsonaro fez campanha, praticamente um pouco tempo, depois da cirurgia, duas cirurgias que ele passou, definiu a facada em setembro, o ataque, a faca em que ele sofreu na cidade de Juiz de Fora, no começo de setembro. Ele passou por duas cirurgias, depois que recebeu o alto, foi para a casa do Rio de Janeiro, onde você vê, então, os animais do Enquanto do Convigo, mostrando toda a preparação para a festa dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Que dentro de alguns instantes, oficialmente, deve ser oficializado pelo resultado matemático, aqui no TSE, que a gente recebe no nosso telão instantaneamente, assim que isso aconteceu. Agora, pessoal, aqui, o texto aqui, tá no rabo, muitos veículos de comunicação já comunicaram que ele ganhou, mas a gente tá aqui esperando 100% de certeza. matematicamente, ainda não, mas pela experiência que a gente tem, pela análise que a gente faz aqui sempre, dificilmente esse quadro vai ser repetido. Então, eu vou te agradecer, eu vou agradecer o senhor, 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 o 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 senhor. Podem cumprimentar, viu, gente? Não tem mais volta. Pode. 10,950. Vou te mudar, fica anotado, por favor. 10,950. Essa é sua? 10,950. 10,950. 10 milhão de votos 10 milhão de votos 44,37% desses votos Como a gente vem falando A diferença de quase 11 milhão de votos Entre esses dois candidatos Só dando uma passada aqui O que é a mais adiantada A duração da região sul do país 89,08% E a que mais volta A região norte Aqui a gente ganha, ganha, ganha Vamos dar uma olhada aqui Nos dados de abstenção Brancos e Mouros, Geraldo Abstenção, 21,15% De faltosos Brancos, 2,16% Nesse momento ele tem 11 pontos Concentuais de votagem 11 milhões de votos De frente Faltando, como a gente já disse aqui Vamos mostrar novamente o número Faltando 11 milhões 246 mil votos Para serem apurados Então é uma situação Que não se reverte Matematicamente Ainda seria possível Mas é com uma ilusão Esperar que todos os votos Vão com o candidato Ela luta para comemorar Ela luta para comemorar Que gana bonito, olha só Olha só Quando o Fernando da Silva Criar uma onda Para virar a eleição Ele também Sinaliza para os eleitores De Bolsonaro Que precisam votar E então Acaba Fazendo com que haja Uma corrida Para a eleição Com o outro candidato Também Então a tão esperada Funda Que Fernando da Silva Esperava que acontecesse Não aconteceu Bolsonaro Consegue manter Os números Que foram divulgados Inclusive na pesquisa Real-time Big Data Está divulgada aqui Pela Record Nos últimos dias E assim Da mesma forma Que o candidato Fernando Haddad Buscou incentivar Os eleitores Ao voto Percebeu pelas pesquisas Que teve O candidato Jair Bolsonaro Fez o mesmo Fez uma pergunta Que todos fossem votar Para que não desistissem Que a eleição E conseguiu manter Essa vantagem aí Que havia previsão Nas pesquisas São Paulo parece que Está avançando também São Paulo Então vamos ver os números De São Paulo Rapidinho Antes da última Da próxima atualizada Aqui A gente mostra São Paulo A última Os últimos números divulgados Em São Paulo Mostram O candidato Olha só Caiu um pouquinho A diferença João Dória 51,73% Mas os que vão entrar Para a história Com o tempo aí Aquela vantagem De quase 52 A 48 95% das urnas Está apuradas Portanto Daqui a pouco eu volto São Paulo Porque continua Antes O disputa Ceará A parte de São Paulo A diferença entre São Paulo Do Dória e do Rio De setembro É de 700 mil votos Aproximadamente em São Paulo Tem 1,5 milhão de votos Para serem apurados ainda Aproximou um pouquinho Mas Estamos chegando Na real final Já temos 15% Das urnas Apuradas em São Paulo No primeiro turno A gente só ficou sabendo Que a disputa no segundo turno seria entre Dória e Márcio França, com 98%. A gente ficou aqui voto a voto até os 98%. Nesse momento em São Paulo já 95%. Portanto, a gente está muito perto também de ter um resultado para o governo de São Paulo. E de olho aqui no cenário presidencial, que é o que todo eleitor quer saber. A informação oficial do DSE, nossos repórteres estão a posto, no Rio de Janeiro, na frente da casa, você vê novamente as imagens, as imagens da casa, no vídeo de moda, o candidato Jair Bolsonaro, PSL, com uma multidão de apoiadores, na frente da casa dele, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O candidato Jair Bolsonaro, como eu disse, da Lá, desde que ele sofreu um agendado e recebeu alta hospitalar, ele foi para a casa dele, fez campanha quase todo o tempo, falando com os eleitores, pelas redes sociais. E, portanto, a comemoração da vitória, que está para ser oficializada a qualquer momento pelo DSE, para conhecer aí no Rio de Janeiro. E é uma curiosidade, é que o candidato Jair Bolsonaro é paulista. Paulista da cidade de Glicé, mas fez toda a carreira política no Rio de Janeiro. É um capitão reformado do exército, também prestava a nossa carreira política no Rio de Janeiro. Então, toda a vida dele, a carreira política dele foi feita no Rio de Janeiro, até com a vitória diretora revolucionária do Rio de Janeiro. Agora sim, 94,44% das urnas apuradas. Então, o TAN está em lei. Acabou! É, presidente! É, presidente! O TAN está em lei, o TAN está em lei. Importante. Fantástico! Exatamente! Excelente, capitão! Vai tiraria e peso, vai? Vai tiraria e peso, graças a Deus! Excelente! Deus é o Senhor! Obrigado.